Fala pessoal, beleza? E aí galera, tranquilo? Eu sou o Leo Farias, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Clube Tips Vamos lá pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar uma ferramenta para vocês Que é a minha planilha over de probabilidades e odds justas, beleza? Quero mostrar aqui para vocês Eu vou selecionar aqui um jogo, tá? Vou selecionar aqui um jogo qualquer Ah, já deixa o like no vídeo aí, beleza? Se inscreve no canal Se você quer aprender mais sobre o trading esportivo, sobre apostas esportivas Sobre investimentos esportivos de maneira geral, tá? Então vamos lá, quero mostrar aqui para vocês essa planilha que eu construí já há algum tempo E ela me auxilia muito nos mercados que eu sou especialista, que é o mercado de over goals O trabalho é o mercado que eu mais trabalho, tá? Juntamente com o mercado de escanteios também Mas como trader é o mercado que eu mais trabalho, tá? O mercado que eu mais tenho tempo aí de caminhada, tá? Vamos lá, é o seguinte, vou separar um jogo aqui Deixa eu ver qual jogo que eu pego aqui, galera Eu separei aqui Hamarbs e Varbergs, tá? Lá na Suécia, beleza? Galera, já deixa o like no vídeo, tá? Se inscreve aí no canal, tranquilo Vamos lá, ó, vou separar aqui um jogo Eu quero mostrar para vocês essa ferramenta, tá? Vamos separar aqui Hamarbs e Varbergs lá na Suécia Eu quero mostrar aqui como que essa planilha, como que essa ferramenta me auxilia, tá? Ela já me auxilia há alguns anos, já E eu já tenho várias versões dela E cada dia eu tento melhorar mais um pouquinho ela, tá? Então, vamos lá Quero mostrar aqui para vocês Se liga aqui, ó Vamos lá Essa ferramenta aqui, ela... Vamos lá, primeiramente você tem que saber o seguinte Essa ferramenta aqui não é gratuita, tá? Porque, Léo, você vai vender então a planilha Não, calma aí, deixa eu explicar para vocês Vamos lá É o seguinte Os alunos do método OverPro Nosso curso de OverGoals Eles receberam como bônus essa planilha aqui, tá? Todos os alunos Então, eu não acho justo com eles Prestem atenção Presta atenção A minha intenção aqui Não é sair vendendo planilha Até porque eu posso vender muito bem Que é o meu conhecimento Que é uma ferramenta de trabalho Eu posso vender Se eu quiser Compra quem quer Mas vamos lá A minha intenção aqui não é sair vendendo planilha para vocês, não, tá? A minha intenção aqui É mostrar Como uma ferramenta pode auxiliar você, tá? E se você quiser adquirir essa ferramenta aqui Você não vai precisar pagar, não, tá? Presta atenção Ela não é gratuita Mas você não vai precisar pagar Como assim, Léo? Se você quiser essa ferramenta aqui Basta você se cadastrar em uma das nossas casas parceiras, tá? Aqui do Clube Tips Ou a Betfair, tá? Ou a Betfair Ou a Bodog, beleza? Basta você... O link está aí na descrição do vídeo, beleza? O link está aí na descrição do vídeo Link de cadastro na Betfair E na Bodog, tá? Basta você se cadastrar em uma das duas, beleza? Léo, já tem o cadastro na Betfair Ou na Bodog, tá? Já tem o cadastro nas duas O que eu faço? Aí sim, tem uma taxa para você Se você quiser adquirir a planilha, beleza? É só entrar em contato comigo no WhatsApp Que está na descrição do vídeo também Tranquilo? É isso aí Mas vamos lá, pessoal Quero mostrar para vocês Mais uma vez eu falo Eu não acho justo com o pessoal do curso Nosso curso Over O método Over Pro Se eu liberasse essa planilha totalmente gratuita para vocês Tá? Então, se você quiser Ela tem um preço Ou basta você se cadastrar E fazer um depósito mínimo Na Betfair ou Bodog Beleza? Está aí na descrição as instruções Então vamos lá Quem for adquirir a planilha Eu já quero fazer aqui um tutorial rápido, tá? Então vamos lá Separei aqui um jogo Isso aqui me ajuda muito, pessoal A encontrar a odd de valor Se eu pego esse Over 2,5 Se eu pego O ambas marcam Enfim E ela já está toda configurada Com os meus critérios É algo bem simples Mas que vai ajudar vocês, tá? Então vamos lá Hamar Bivarberg Vamos lá Esse jogo é pela Suécia Acontece hoje Na gravação desse vídeo Esse vídeo só vai ao ar amanhã Tá? Dando green ou dando red Ele vai ao ar Tá? Ele vai ao ar Tranquilo? Só para deixar claro aqui para vocês Então vamos lá Eu vou aqui na Academia das Apostas, tá? Vamos aqui, ó Em ver tudo Ver tudo Aqui, ó E você vai descer Desce, 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 desce Você tem que chegar aqui, ó Tá? Mais e menos gols Beleza? Aqui você Basta você preencher Que ela já vai te dar os resultados, tá? Aqui, ó O time da casa Aqui, ó O time da casa A média de gols no geral E a média de gols em casa Tá? Aqui o time de fora A média de gols no geral E a média de gols fora Beleza? Então vamos lá O time da casa Média de gols geral E média de gols em casa Vamos ver quanto que é aqui Ó, a média de gols aqui, ó No total Geral ou total, tá? É o Hamar Média de gols Aqui, ó Média Tá? Média Vamos ordenar aqui Aqui, Hamarbe 3.11 3.11 no geral No total, né? E em casa 3.22 Então aqui É 3.11 A média De gols Do Hamarbe em casa E aqui 3.22 Tá? Percebam que aqui já vai mudando A previsão de gols no jogo Tá? E agora o time de cara O time de fora O Varberg Vamos lá A gente coloca aqui Cadê o Varberg? Aqui Aqui, ó O geral, né? Ou total O Varberg se envolve aí No total em 2.56 gols E jogando fora Ele se envolve aí Em 2.78 Então 2.56 Aqui Jogando Jogando É isso O geral, né? O total E aqui 2.78 Beleza? Aqui a gente tem A previsão de gols Para esse jogo Tá? A gente tem aí A possível média de gols A possível média não É Vamos chamar de média Tá? É a previsão Eu chamo de previsão Pode-se dizer Que é a média de gols Para esse jogo aqui 2.91 Beleza? E aqui a porcentagem De over 2.5 Porque é o mercado Que eu Que eu Que eu me baseio Aqui A punter É o over 2.5 Tá? O over 2.5 Em casa O time de fora Em casa Do time da casa E o over 2.5 Do time de fora Jogando fora Tá? Então vamos lá Vamos ver a porcentagem Do over 2.5 Aqui Do time Da casa Jogando em casa Aqui então Casa Tá? O ramarbe A porcentagem De over 2.5 Aqui ó 56% Tá? 56% Então eu coloco aqui 56% Já está aqui Né? 56% Beleza? Deixa eu mudar aqui É... Veja Aqui já ficou Vermelho Né? Então já não Não vale Né? Já não é legal Beleza? É... Eu mudei só Pra modificar lá Porque o número Eu já tinha feito lá Tá galera? Então olha só Agora o time de fora O time de fora O Warberg A média de over 2.5 67% Tá? Jogando fora de casa Então aqui a gente coloca 67% Veja Ficou verdinho Tá? Então aqui A probabilidade De over 2.5 Nesse jogo É de 62% Beleza? 62% Aqui já veio pra cá 62% 62% Beleza? Vamos ver quanto é que está Essa odd Vamos ver quanto é que está odd Aqui Pra gente identificar Se tem o valor esperado Positivo Ou não Tá? Então Eu venho aqui na Betfair Ó Ramal Viver Over 2.5 1.59 Nesse momento Então tá aqui ó 1.59 Ela já faz o cálculo Todo automático Tá? E não tem valor esperado Positivo Tá? Ela tem um valor esperado Negativo De menos 2.22% Beleza? Léo E como que eu sei Que essa odd Seria aí Seria justa? Como que eu sei? Como que ela Como que eu Que eu faço Que eu faço pra identificar É simples Você vem aqui ó Pega 100 Que é a probabilidade total E divide por 62% Que é a probabilidade real Desse evento acontecer 1.61 Seria a odd Justa pra esse evento Acontecer Tá? 1.61 Logo Se fosse essa odd Aqui fosse 1.64 Vamos colocar aqui Olha Teria um valor esperado Positivo Então De 0.86% Beleza? Mas a 1.59% Não vale a pena pegar Beleza? Então tá aí Essa aqui É a análise Do over 2.5% Beleza? Pela planilha A gente não tem Valor esperado positivo Nesse over 2.5% Tá? O que tá em jogo Aqui Não é dizer Se vai bater O over 2.5% Ou se não Vai bater É que A 1.59% Não tem valor esperado positivo Tá? Teria se tivesse A 1.64 Ok? É isso aí É E aqui Eu calculo O ambas marcam Tá? Com os meus Critérios estatísticos Ok? Coloco aqui Vamos lá Aí a gente vem aqui Na academia Novamente A gente volta aqui Vamos voltar pro jogo aqui E aqui a gente Vai fazer o seguinte A gente tem que Identificar A média de gols Marcados e sofridos E a média de gols marcados E sofridos do outro time Também Tá? Então aqui A média de gols marcados Do Ramarve Em casa Sempre Configurando aqui Casa E fora Tá? Sempre É Sempre levando em consideração O critério Casa e fora Então aqui A gente tem 1,22 1,22 Time de fora agora Médio de gols marcados Jogando fora A gente vem aqui Médio de gols marcados Jogando fora 1,44 1,44 Aqui ó 1,44 Opa Olha aí 1,40 45 45 Ou 44 44 Mesmo né galera Deixa eu me confundir aqui É 44 É isso mesmo 1,44 Prontinho Beleza Ó Já é arriscado Tá Pode ser arriscado aí Beleza Pode ser que ele não marque Mas vamos lá Médio de gols sofridos Do time de fora Médio de gols sofridos Do time de fora 1,33 1,33 Beleza Então a gente tem aqui A gente já tem aqui O que a gente Espera pra esse jogo A gente já sabe aqui Tá Então vamos lá É visto que A gente tem uma previsão De gols 2,91 Tá A probabilidade De over 2,5 É de 62% A odd A odd Que está nesse momento É 1,59 Né Lá na Betfair E que não tem Valor esperado positivo Tá Isso aqui Teria que ser Ao vivo Se você quisesse pegar Tá E se você identificar Que vale Essa entrada Beleza Aqui Médio de gols Marcados E sofridos Dos times De casa E fora Ó O time da casa Pra marcar Ele vai marcar Aqui 1,66 Tá Eu trabalho Numa linha de segurança De 1,5 Tá Ou seja O time da casa Vai marcar Tá Estatisticamente falando Beleza O time de fora Pra marcar Ó 1,33 É possível Que ele marque Sim Tá É possível Que ele marque Por que Tem 1,33 Só que é arriscado É arriscado Ele não marcar Tá Tem o seu risco Beleza No geral A planilha Manda investir No ambas marcam Tá Porém Com esse arriscado Aqui Não sei se eu iria Tá Por não conhecer Tão bem Essas equipes Eu não iria Beleza Se eu conhecesse Eu até iria Mas não conhecendo Como eu não conheço Tanto Assim A equipe do Hamar Vai até que conheça O Varberg Não é da minha lista Então não iria não Tá Então Tá aí galera Essa planilha aqui É uma ferramenta Exclusiva Do método Overpro Tá Do nosso curso Over É Logo eu não posso Fornecer ela de graça Pra vocês Mas se vocês quiserem Adquirir ela Obviamente Ela 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 pode ser adquirida Ou Simplesmente Você se cadastrar Em uma das nossas Das nossas Parceiras Betfair Ou Bodog Tá Aí manda a mensagem Pra mim Tá Faz um depósito mínimo Tá lá na Bodog Ou na Betfair E você ganha acesso aí A nossa Planilha de probabilidades E odds justas Ambas marcam Em over 2,5 Beleza É isso aí Valeu galera Tamo junto Um abraço a todos Até nosso próximo vídeo Clube Tips Somos poucos Mas somos bons Valeu